No final de semana tem muito esporte, tem início de decisão do basquetebol, mas quem vai trazer todos os detalhes é ele, o Celso Kinder, que tem o resumo completo daquilo que acontece na nossa região e também no esporte aí pelo Brasil afora, né Kindão? É isso mesmo, Samuel Sintra, vamos trazer então as últimas informações do nosso esporte francano, a nossa veterana joga nesse final de semana a partir das 10 horas da manhã na cidade de Batatais contra a equipe da casa, visando agora a segunda rodada de fase de grupos do Campeonato Paulista da Série B. Bom, seria o retorno, né? Foram cinco jogos na primeira fase e agora esse grupo fazem os cinco outros jogos. Quem jogou em casa joga fora e quem jogou fora joga em casa aquela partida. Como a francana estreou no campeonato jogando aqui no lanchão contra o Batatais, a estreia do retorno é na casa do Batatais, portanto, nesse domingo a partir das 10 horas da manhã. A transmissão aqui na tela da TV que mostra você começa a partir das 9h45. Marcos Rogério, Lauro Gabriel, Washington Fubá estarão em campo trazendo todas as emoções da veterana pro torcedor da nossa querida Esmeraldina pra buscar aí com certeza a classificação pra próxima fase. E, claro, chegar no topo dessa competição pro tão sonhado acesso à próxima divisão do Campeonato Paulista. São 7h23 e a gente tá aqui ao vivo mostrando imagens dos treinos da francana nessa sexta-feira. Treino com os goleiros. As demais imagens a francana preferiu manter aí em sigilo. O esquema tático de como a veterana se prepara pra enfrentar, portanto, o fantasma da Mogiana a partir das 9h45 nesse domingo em Batatais. Força pra veterana, boa sorte pros nossos jogadores que venham mais uma vitória pra francana continuar invicta na competição e também na liderança do grupo, por enquanto, junto com Taquaritinga, ambas as equipes com 8 pontos na tabela de classificação.